Oi gente! E depois gente de 39 diários de gravidez onde eu compartilhei um pouco da minha vidinha de grávida com vocês cá estou eu agora com finalmente o diário do bebê, onde eu vou compartilhar mês a mês o desenvolvimento da Mariana e como vocês sabem que eu sou detalhista, estou anotando tudo pra compartilhar com vocês então senta aí que lá vem história Mariana nasceu no dia 12 de janeiro de 2017, às 8h55 em Goiwere, Paraná não é na cidade onde eu moro, porque aqui não tem maternidade e atualmente ela está com 1 mês e 4 dias, 5 dias, eu não sei, detalhe mãe não sabe que dia que é hoje, meu Deus, estou perdidinha no tempo peso e altura a Mariana nasceu com 3,810kg e 50cm e eles perdem peso depois do nascimento então a Mariana foi pra 3,6kg, na verdade 3,5kg e pouquinho, 4,6kg atualmente a Mariana está com 4,3kg e ela cresceu 3cm, então ela foi de 50cm pra 53cm pediatra e saúde, gente e eu visitei bastante o pediatra e o médico daqui de Mariluz eu moro na cidade pequena, gente, aqui não tem clínica e nem nada disso, mas tem um posto de pronto atendimento de saúde do SUS, que é ótimo, gente, eu não tenho que reclamar são super dedicados, eles vêm até na sua casa pra te ver, pra te ajudar com a amamentação e eu fui várias vezes lá, por quê? porque a Mariana espirrava, eu tinha que ir no médico e pro pediatra da Mariana eu fui uma vez, que é uma vez por mês e é na cidade vizinha então já que eu tenho aqui, né, então a médica já conhece bem a Mariana e já me conhece acho que ela não aguenta mais ver a minha cara as vezes que eu fui, foi um SUS que eu passei com ela que foi quando eu fui trocar a fralda dela e tinha sangue na fralda bem pouquinho, sabe, um sangue meio laranjinho assim, e eu quase enfartei a médica falou, calma ela ainda tá tudo tranquilo, isso aí é uma mini menstruação, fui mais duas vezes pra fazer acompanhamento que chama poericultura uma vez eu fui com a doutora daqui a outra que eu fui com a enfermeira, a enfermeira foi a mesma que eu fiz o pré-natal e gente, eu amo aquela enfermeira, ela não tem ideia, ela não sabe tanto que eu amo as consultas delas gente, é assim, não sei se é porque ela é mãe não sei se é porque ela é um amor de pessoa mas ela passa uma calma, passa uma paz pra você, te ajuda de um jeito, ela já me ajudou tanto com a Mariana, a Mariana não tava dormindo, me ajudou a Mariana, gente, ela me ajuda muito, assim, é um espetáculo aquela enfermeira aqui. O pediatra da Mariana é da cidade vizinha e eu fui lá fazer a consulta porque ele foi o primeiro pediatra também que avaliou a Mariana na maternidade, já tinha passado as comandas pra gente as recomendações dele estão sendo seguidas inclusive em relação a chupeta, né, ele falou que não era pra dar chupeta pra Mariana de jeito nenhum e não que a gente não queira dar a gente até tentou, mas ela não quis, então faz de conta que a gente tá seguindo as recomendações vacinas, né a Mariana tomou aquela, acho que chama BCG, que é a vacina de recém-nascido que é uma aqui no braço e que não cicatriza, parece que nunca, né tem um mês, assim, ainda tá a marca ali, assim essa vacina que a gente tem aqui no braço que a cicatriz fica pro resto da vida. Gente, agora eu sei porque que a cicatriz fica pro resto da vida, gente é tenso aquilo lá eu também tomei a vacina tomei a tríplice viral que foi pra mãe, eu não sei pra que que serve mas deve ser pra gente aguentar o tranco, né alimentação, alimentação da Mariana exclusivamente agora, leite materno graças a Deus atualmente a doutora pediu pra mim dar um copinho de remédio, daqueles de remédio pra Mariana à noite, de non-comfort no copinho mesmo, nada de mamadeira pra ajudar na questão das cólicas quinto tópico, cólicas, gente e esse eu posso falar com propriedade, gente no segundo dia de maternidade já começou a dar cólica na Mariana e a Mariana gritava desesperadamente, gente a Mariana grita que ela esperneia ela contorce as pernas ela se entorta toda igual uma lagarta inclusive o Jeff chama ela de lagartinha por isso e ela grita, grita, grita essa parte da mandíbula dela que chega a treme ela abre a boca enorme, gente assim, não dá pra acreditar, assim que é uma criança, um bebê que grita tão alto como a Mariana o grito dela entra, assim, nos dedos da sua cabeça e não sai o grito dela acorda a vizinhança toda ela grita muito gente, o mais triste é que ela geme de dor então eu e o Jefferson as primeiras noites a gente entrou em desespero chegou a noite, assim, da gente ir atrás da dona da farmácia aqui à noite pra conseguir vender um remédio pra pedir ajuda internet, google e, nossa, tudo que vocês imaginassem indicação pra cólica que a gente foi atrás, compramos coliquide compramos fuxicória erva doce camomila gente, é uma série de coisas tudo que vocês puderem imaginar passamos várias noites em claro eu com ela de bruxo operada tinha três dias de cirurgia ainda bem que a minha cesárea foi show com ela de bruxo balançando acabou com o meu braço depois de uns 40 minutos começava a doer eu dava pro Jefferson o dele mais 40 minutos começava a doer eu dava pra mim e aquela menina não parava de gritar e ela gritou a noite toda teve um... nossa, várias noites que ela passou assim gente, ela não dormiu nenhum momento passou 12 horas assim praticamente gritando comecei a adaptar a minha alimentação começamos a dar vários remédios e deu uma melhorada não teve mais uma noite dessa pelo menos não por esses dias espero que assim continue mais de vez em quando dependendo do que eu como eu vejo assim que ela sente cólica os gases ela tem bastante então todos os dias a gente tem que fazer massagem tem que colocar de bruxo porque gases não tem como, né gente? ela tem e ela tá tomando simeticona, né? e entender o que é passar com uma criança com crise de cólica você pede pra morrer eu... teve dias teve noites que eu comecei a socar as coisas que eu tinha que eu via pela frente de tanto assim nervoso que me deu e eu tinha vontade de socar a minha cabeça na parede junto, gente mas eu não podia porque... precisava cuidar da Mariana, né? sobre sono e rotina, gente Mariana ainda não tem uma rotina certa fixa eu não sei por exemplo hoje ela pode estar acordada às 7h às 9h e amanhã ela pode estar dormindo no primeiro mês, gente foi muito difícil essa questão da rotina porque a gente não podia fazer nada até pra ir num médico assim era muito difícil a gente chegou no pediatra super atrasado porque tinha dias assim que, nossa de manhã era super de boa no outro dia de manhã dava uma crise de cólica nela sobre sono a Mariana dorme super bem, gente se ela não tiver com dor sobre fraldas e produtos utilizados muita gente perguntou esse tópico nos comentários ela, hein? que fralda você tá usando? gente, estou usando as fraldas que eu ganhei no chá de bebê eu não pedi assim uma marca de fralda específica deixei livre pras pessoas só pedi o número quero fralda P quero fralda M e eu recebi muitas marcas diferentes de fralda e esse primeiro mês eu fui usando as P então eu ganhei lá do posto de saúde eu tinha ganhado uma marca Le Baby que eu acho que é uma marca não muito conhecida deve ser daqui da região é uma marca de fraldas bem baratinhas e eu ganhei no posto de saúde e gente, fiquei surpresa eu amei essa fralda Le Baby eu achei assim ela não é uma fralda muito pesada sabe? que fica aquele bundão aquele monte de fralda assim, cheia assim ela é uma fralda leve e que segura muito bem gente o mais incrível que eu fui no mercado esses dias e eu vi o preço dela tipo, tinha um pacotão assim, ó enorme e tinha 80 fraldas por 50 reais eu olhei pro Jefferson e falei assim que acabar as fraldas que nós precisar comprar não é pra comprar Le Baby pampers, gente, muito boa eu achei uma fralda super leve sabe? leve assim parece que tá de calcinha não parece que tá de fralda e que segura muito bem né? pampers, né gente? é pampers, né? eu quero sim ter pampers em casa principalmente pra usar à noite em épocas que ela estiver bem inspirada e também pra sair, né? porque a gente morre de medo a pessoa sai com a criança e... de repente a da Mônica da Huggs, né? que o pessoal fala muito bem alguns só comparam a pampers, né? gente, eu não... é boa ela é leve parece que tá com uma calcinha também na verdade parece que tá quase pelada, né? as pessoas vão querer me matar mas eu gostei mais da Le Baby eu e o Jefferson adoramos a Le Baby achei ela muito pelada pelada eu falo assim essa parte lateral da perna da Mariana ela fica toda descoberta e quando a Mariana faz xixi assim aconteceu de vazar já pros bólios vamos para a Mili gente, eu posso falar com propriedade de fralda e de lencinhos e de produtos utilizados porque é a coisa que eu mais amo fazer é trocar a fralda sim, meu Deus olha, tem que trocar a fralda eu olho pra cara do Jefferson tá aqui! é minha porque o Jefferson já trocou muita fralda no começo ali, né? principalmente porque ele não queria que eu me esforçasse mas agora não e a Mili, gente que é a outra fralda que a gente usou é uma fralda que segura bem que... que eu achei boa, sabe? que é bem fechadinha gostei mas eu achei uma fralda muito pesada tipo assim parece que ela tá com fralda quando eu ia colocar ela porque fica com a bunda enorme sabe aquele bundão cheio de fralda que segura bem justamente porque tipo, não tem como não segurar é muita fralda ela é muito grossa mas usamos gente, a gente usou tudo pra gente não ter esse negócio de fralda ruim e fralda boa não se você tiver uma fralda ruim que você não quer usar dê pra mim que eu vou usar e... eu achei ela boa só que eu achei ela muito pesada pra comprar eu preferi a Le Baby até porque a Le Baby é mais barato que a Mili eita! gente, ó Mili Super Seca que tá aqui na bolsa de maternidade ela é... ela é... super seca não ela... eu achei ela mais levinha do que a outra, ó achei ela mais levinha e eu adorei, gente porque a Mariana o dia que ela usou esse daqui a Mariana tava super inspirada gente, não vazou nada quando eu falo inspirada, gente é que borra tudo mesmo tem uma... eu já passei por duas situações com a Mariana que ela cagou tanto que passou por... varou pro body dela varou pras costas dela e pra minha roupa então saiu todo mundo cagado aqui Super Seca é muito boa e um pouco mais leve do que a Mili tradicional agora vamos falar de lencinhos umedecidos gente, é... no começo tava usando algodão com água só porque eu tava com medo de ela assar de acontecer tal coisa o pediatra falou que era melhor, né aí fui na doutora e ela falou assim não menina pode usar lenço umedecido é muito mais prático não precisa ter essa frescura toda, né ela falou usamos o lencinho da Johnson que é um pacotinho umedecido daqui, gente, ó e o Jefferson jogou a embalagem no lixo mas foi o primeiro que a gente usou inclusive na maternidade, gente o Jefferson nas primeiras trocas de fraldas ele usou tipo uns 15 lencinhos umedecidos sabe foi uma coisa assim uma experiência nova pra gente então a gente acabou com lenço em um dia aí a gente foi na farmácia comprou outro da Johnson ótimo, gente maravilhoso eu amei os lencinhos da Johnson super aprovado eu queria ter assim um carregamento de lencinhos da Johnson mas não tenho e o preço não é muito favorável também, né estou usando esse daqui da Isababy esse aqui eu deixo na bolsa de maternidade ele é super úmido, gente muito bom e o paninho é de qualidade assim como o da Johnson eu ganhei esse daqui da Mamãe Bebê, gente ele também é muito bom e o cheiro, gente é maravilhoso apesar que o da Johnson e da Isababy o paninho é mais gostoso assim, melhor mas o cheiro ninguém ganha esse aqui eu vim com esse daqui, gente que eu acho que deve ser baratinho porque essa marca eu não conheço Pet Baby e gente, que lencinho maravilhoso eu espero que seja barato porque eu vou atrás muito bom mesmo tem as mesmas características que eu comentei agora tem dois lencinhos que eu usei na verdade ganhei que eu não achei tão bom, gente um deles é esse daqui é... o pano dele do lencinho é ruim é TNT, sabe? é aquele pano áspero então pra passar tipo, não gostei foi o Jéssica que usou esse daqui bastante eu não usei quase enquanto eu tinha aqueles bonitinhos ali gente, também é a mesma coisa daquele ali esse aqui, ó personalidade eu abri ele vim 400 então assim, tô usando, né? mas é TNT também e a primeira folha, gente sempre sai seco você tem que descartar essa daqui que ela fica de fora assim ela seca muito rápido ele não é muito úmidozinho sabe? agora, gente um produtinho maravilhoso que eu me apaixonei foi essa pomada de assaduras aqui é a B.Pontol Baby a Mariana não teve nenhuma reação nenhuma assadura essa pomada é incrível porque você passa ela ela fica transparente depois que você vai trocar ou daqui a pouco assim, segundos depois nem parece que a criança tá de pomada mas ela está de pomada usamos dois desse daqui, gente dois pequenos que vale um grande desse aqui no mês essa pomada é cara, gente uma pequenininha custa aqui na minha cidade 20 reais essa grandinha aqui é 32 ou é 33 reais lá em Morama eu acho que encontra um pouquinho mais barato mas não é muita diferença não ela é cara mas quando ela acabou, gente eu não pensei duas vezes eu falei é ela de novo e aí a gente tá usando ela e vai ser ela até assim a Mariana tem uma pele bem resistente pra me falar assim ah, pode usar qualquer pomada que dá boa no umbigo usamos álcool 70 cotonete o umbigo da Mariana caiu com 5 dias eu falei, acho que em algum vídeo que era 6, gente mas não foi 6 foi 5 dias porque eu tava vendo um vídeo que eu tava com a Mariana com 6 dias e tava sem umbigo foi 5 dias detalhe que eu tava esquecendo a Mariana não usou nenhuma fralda RN, gente foi direto pro P então vai uma dica pra você que às vezes tá grávida assistindo esse vídeo se o seu bebê foi nascer de 39 ou de 40 semanas não perca tempo comprando fraldas RN compre direto um AP se você quer comprar compre um pacotinho bem pequeno e foque em fraldas P outra coisa, gente chá de bebê você tá fazendo chá de bebê ou chá de fraldas peça muita, muita, muita fralda P isso, P muita fralda P porque no começo, gente você troca muitas vezes de fralda tem dias que você troca 8 vezes de fralda é muito assim mama caga, mama caga manga caga desse jeito depois vai ficando mais de boa mas mesmo assim começo, assim primeiro mês é muita fralda que vai e é a época justamente que a gente tá mais apertado apertado por quê? porque a gente aparece um monte de gás que você não sabia depois quando chegar na época da fase fralda M as coisas estão mais tranquilas vocês estão mais equilibrando sabe? às vezes você pede aquele monte de fralda M aquele monte de fralda G e passa apertado tem que ficar comprando fralda P porque as outras fraldas não servem então peça muita fralda P o próximo tópico é roupas justamente a Mariana também tá usando roupa P na verdade o RN fica muito apertadinho assim na Mariana e o P fica um pouquinho larguinho então eu precisava de um meio termo ali mas vamos ficar com o P né? que dá pra usar até um pouquinho mais calor bem favorável pro bolso da gente nessa questão gente porque você lava roupa você pode ter pouca roupa só você lavar todo dia a Mariana tem pouca roupa a gente não comprou muito a gente ganhou bastante coisa e a gente tá usando então ela usa muita roupa repetida ela terminou hoje sujou já lavo amanhã usa de novo assim se você cai a gente acompanhou meus recebidos e lá parecia assim que eu ganhei muita roupa na verdade ela ganhou muita coisinha sabe? roupinha bonitinha de sair que ainda não serve nela mas perder a Mariana não perdeu nenhuma roupa ainda então já vieram duas meninas atrás de mim e eu falei que conforme ela for perdendo aí eu vou separar pra doar mas por enquanto a Mariana não perdeu nada próximo tópico impressões da mãe e gente como vocês sabem uma das minhas características é ser bem sincera e clara sobre o que tá acontecendo às vezes se eu chegar aqui e não falar o que realmente tá passando às vezes tem uma mãezinha que tá no primeiro mês aqui eu venho aqui e falo meu Deus foi tudo muito maravilhoso ela vai se sentir assim pior ainda porque saber que ela passou por um mês tão difícil e eu tô aqui então vamos lá gente esse foi provavelmente o mês mais difícil da minha vida é... muita gente falava que nossa bebês não trabalham vida de mãe não é fácil mas a gente só sabe disso realmente quando a gente sente na pele eu achava que trabalho difícil era o que eu fazia de acordar 5 horas da manhã pra ir pro mestrado de carregar carriola de terra de fazer estágios pra longe no meio do mato achava que trabalho difícil era eu virar madrugadas na frente do computador mexendo em referências bibliográficas arrumando uma série de coisas eu achava que trabalho difícil era aquele que eu passava o dia inteiro trabalhando chegava em casa e tinha que fazer a janta preparar pro próximo dia achava que trabalho difícil mesmo era aquele que eu fazia lá na adolescência quando eu entregava panfleto no sol ardendo de quente que eu desejava assim uma sombra e um copo d'água mas não gente trabalho de mãe vai muito além disso trabalho de mãe assim é 24 horas por dia é sem descanso sem férias sem feriado é... trabalho de mãe assim não tem fim eu me lembro assim é... nos primeiros dias eu estranhei bastante porque o meu corpo não estava adaptado àquilo senti fraqueza febre cansaço é... achava que eu não ia dar conta que eu não ia conseguir principalmente teve um dia assim que eu passei o dia inteiro difícil com a Mariana e a hora que chegou 6 horas da tarde eu não sei o que que deu em mim eu falei nossa agora anoiteceu agora é... chegou meu descanso e... eu olhei pra baixo assim e falei mas isso aqui não é um trabalho eu não vou pra casa descansar eu tô em casa e eu não vou descansar eu tenho mais uma jornada inteira pela frente da noite descansa quando dá quando dá eu falo por alguns minutinhos enquanto ela dorme é... por alguns minutinhos enquanto alguém segura ela pra você tomar um banho rápido às vezes pra algumas pessoas que falam nossa pra mim foi super tranquilo acredito que tenha muita ajuda gente porque se você cuidar de um bebê mesmo que seja aquele mais tranquilo que não tem cólica gente dá trabalho sim nos primeiros dias de recém mãe você sente uma saudade enorme da sua gravidez porque quando você estava grávida é... você não via um bebê sentindo dor na sua frente você sentia ela ela mexer no seu ventre assim e era tudo muito sublime muito maravilhoso agora você tá com um bebê que tem que se adaptar à vida fora do útero e pra ele também é difícil muda a cabeça muda os pensamentos e você já não consegue imaginar um futuro sem aquele serzinho e quando eu falo futuro não só daqui a alguns anos mas eu falo amanhã depois à noite me perguntei se aqueles sofrimentos aquela dificuldade que eu estava passando era só eu que passava ou se outras mães passavam pode ser que só eu tenha passado mas é... eu me fortaleci meio aquela dificuldade foi ali que Deus começou a trabalhar a me mostrar que eu era uma menina e agora sou uma mulher e agora eu preparei pra vocês um update desse mês e na volta eu mostro a Mariana Mariana filha quando eu saí do hospital com você nos braços pela primeira vez eu perguntei a mim mesma o que fazer com você e devo admitir que essa dúvida rondou por alguns dias enquanto eu estava com você em casa e eu acredito que ela pode surgir ao longo da nossa vida em algum momento que eu me veia perdida mas nessa época nesses dias eu não sabia interpretar e entender seu choro exceto o de cólica porque o de cólica era impossível não chorar junto nós mudamos nossa rotina nos adaptamos a sua aos seus cuidados e amamos isso e você sempre nos retribuía com um olhar cheio de amor porque até então você agia por reflexos principalmente para bacanhar a mamar que carinha mais fofa você fazia hoje você já não faz mais porque você já sabe o caminho os dias foram passando tão lentamente mas tão lentamente que janeiro para mim pareceu agosto fevereiro pareceu algo tão distante que eu me senti como se estivesse na caverna do dragão mas ele chegou e com ele vieram os primeiros sorrisos aos 20 dias mesmo que por reflexos você de olhos fechados aquele sorriso que me deixava e me deixa ainda muito boba eu comecei a entender seus choros principalmente de fome aquele chorinho que você bate o pezinho aprendi muito com você nesse primeiro mês vivi momentos que eu jamais imaginaria viver na vida experimentei sensações e uma nova forma de amor o amor maior do mundo o amor de mãe e por passar essa primeira etapa esse primeiro mês eu devo dizer que além de me sentir vencedora eu me sinto privilegiada em ser sua mãe porque és realmente pura e graciosa exatamente como o significado do seu nome Mariana obrigado pelo primeiro mês mais intenso de nossas vidas que Deus te abençoe muito e pra finalizar com chave de ouro temos aqui a minha princesa que tá segurando a mosquiteira e eu tô dormindo mamãe eu tô dormindo por isso que a mamãe tá gravando o vídeo porque se eu tivesse acordado a mamãe não tava gravando o vídeo e é isso aí gente vou terminar o dia de ver por aqui se você gostou não esquece de clicar em gostei inscrever-se no canal se você ainda não é inscrito pra ficar ligado nos próximos vídeos fiquem com Deus beijão tchau tchau